O canal está limpo, tirei os três strikes que haviam aqui no canal E agora estou com força total Estava com três strikes no canal, dois da Universal do Reino de Deus E o terceiro strike aí de Padre Paulo Ricardo Enfim, quando você soma três strikes dentro de três meses O YouTube pode em sete dias excluir o seu canal Se você não tiver uma boa resposta, se você não tiver uma contra-notificação E se você não estiver amparado legalmente para isso Eu lutei, 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 consegui, enfim Meus amados irmãos, eu sou o apóstolo Erasmo Eu quero falar com os amados, quero tirar um tempo com os amados Que houve um problema no meu canal A gente observa que o trabalho que nós estamos fazendo É o trabalho feito debaixo da unção do Espírito Santo Isso está mexendo com Satanás Eu acho que há um dia, dois dias atrás Lá onde se faz o comentário Foi invadido pelos escritos do clone Meus amados Eu passei aproximadamente de uma hora e meia, duas horas Só removendo Só removendo Porque aí você vê, como a Bíblia diz Naquele dia vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve Porque se você visse os palavrões Desses escritos do clone Você está me entendendo? Aí se você vê, sabe, me chamando de lixo humano É, como diz o apóstolo Paulo Tem coisas que o ímpio fala que é até difícil nós falarmos Então para que você fique sabendo disso E no dia seguinte eu recebi dois strikes do YouTube A pedido de direitos autorais pelo clone Eu fiquei arrasado Porque meu amado Você que está aí Você que fica sentado vendo nossos vídeos Eu sou um classe média E luto ainda para pagar minhas contas Então eu não pago o editor É eu que faço a edição E quem está vendo esse vídeo E editou E faz edição Sabe do trabalho que dá E outra coisa Ter um canal com responsabilidade no YouTube Não é fácil A gente praticamente dá todo o nosso tempo Para esses vídeos que você vê aí É todo o nosso tempo Porque você tem que pegar vídeo por vídeo Você tem que ver as melhores Tirar É um trabalho Para um vídeo desse que você vê meu aí É quatro, cinco dias É quatro dias Para estar pronto É quatro dias Então você vê É uma semana que toma Em suma Estou querendo descrever para você O trabalho que é Fazer um vídeo para o YouTube Um vídeo de qualidade Para o YouTube Não é fácil Então veja meu amado Como eu me senti Pegando esses dois strikes De uma forma injusta Porque o YouTube faz a parte dele Ele recebeu a notificação E fez o strike No meu canal Retirando Retirando Os vídeos do clone E com isso eu pego duas punições É o strike que chamam Mas o strike Ele escorta o meu canal Você já imaginou Eu estou há três meses no YouTube Mais de sete mil inscritos Para a honra e glória de Jesus Veja a fúria de Satanás Veja a fúria de Satanás Mas para a honra e glória de Jesus Eu estava em pânico Em desespero Porque pensava eu O meu canal 90% dele É riuete É riuete É reação Então se o clone conseguiu esse feito Outros vão fazer Aí Imagine como eu fiquei Não só pelo trabalho Que dá de fazer Mas pela questão Da minha posição de pastor E entender Que os amados Os mais de sete mil inscritos Estão gostando Está vindo efeitos Irmão Pede oração Pede ajuda Quer dizer Eu estou desempenhando O meu papel de pastor Que eu tanto amo Que é pregar o evangelho Então Eu estou descrevendo isso Para você ter a dimensão Do meu sofrimento Você está Tive dificuldade para dormir Angústia direto dentro de mim Mas para a honra e glória de Jesus Eu me deparei com o canal Do Tiago Né É É Esperte Se eu não queira me confundir É Tiago o nome dele Né E você vai ver o Tiago Ele vai estar nesse riuete Que eu fiz agora Né Nessa reação que eu fiz O Tiago vai estar Você vai conhecer o Tiago O canal dele Você pode até visitar o canal dele O modelo do canal dele É o estilo do meu Tá meu amado É do estilo do meu Tá E E você viu Né É Eu falei que você vai ver Né Na verdade Você acabou de ver o Tiago aí Né É Eu coloquei aqui Esse é o Tiago Tá aí Me perdoe meu amado Tá Esse é o Tiago Lima É Canal Desperte Falando que retirou Falando que retirou Três strikes Dois da Igreja Universal E um do padre Paulo Ricardo Tiago diz Lutei E consegui Você tá vendo Ele conseguiu E pra ir pra frente Eu vou te mostrar O Youtube Devolvendo os vídeos deles E tudo mais E eu tô fazendo Essa reação aqui Pra você ver a luta Tá meu amado E você que tá vendo Se inscreva no meu canal Veja a fúria de Satanás Satanás né O pai do clone Tá irado Você tá me entendendo E usou o clone Pra fazer isso Mas só que Pra honra e glória de Jesus Você vai ver daqui pra frente Através do Do Tiago Lima Tem Essa lei Essa lei Que permite Nós Tirarmos trechos Pequenos De um vídeo Tá Você vai ver meu amado No decorrer do vídeo Tá bom Então vamos ver Eu vou estar reagindo pra você Em nome de Jesus Conheço as tuas obras Tribulação E pobreza Mas tu és rico E também conheço A blasfêmia Dos que se dizem judeus E não são Mas são Sinagoga De Satanás Apocalipse Capítulo 2 Versículo 9 Por que que eles não querem Ser chamados de Sinagoga de Satanás Sendo que eles estão fazendo Aí As práticas Da sinagoga de Satanás Vai muito mais além Do que a própria empresa De Edir Macedo Universal do Reino de Deus E vocês vão entender Porque o próprio sacerdote Judeu Mas Edir Macedo Não é judeu Ele quer ser judeu E não é Você acabou de ver um trecho Aí do canal Do Do Tiago Tiago Lima Né Do canal Desperte Né Você acabou de ver um trecho Aí do canal dele Que eu mostrei pra você Que é semelhante ao meu Né E como eu te falei Na reação atrás Ele recebeu Três estraques Da Universal De um padre Da igreja Da igreja católica Né E ele recorreu Ele recorreu E essa lei O Tiago recorreu Descrito Apoia esse tipo De canal Com o riuete Com reação Né Fazendo Falando pro povo Daquilo que não é correto Daquilo que é engordo Daquilo que é engano Da mesma forma Que eu faço Muito parecido O meu canal Com o canal do Tiago Tá bom meu amado Então tá aí Você viu Né Ele mostra a foto Do bispo Né Com o versículo Apocalipse 2 2 9 É a carta da igreja De Esmirna Chama o bispo De sinagoga De satanás Tá vendo Ele chama o bispo De sinagoga De satanás Porque tem uma lei No É No artigo Quinto Do inciso Do inciso 4 Se eu não queira me confundir Que nos dá o direito De liberdade de expressão Nós não podemos ser É Ser inibido Naquilo que nós Nosso pensamento É assim que fala A lei nos apoia A ter liberdade É da imprensa Né Pra todos Né Com liberdade de expressão É Artigo Quinto Do inciso 4 Se eu não queira me confundir É uma lei Que nos apoia Tá meu amado E eu creio Em nome de Jesus Cristo Que eu tô esperando Resposta Porque o Youtube Me deu dois Strike Classifico Diante dessa Dessa lei Do Ferriuzi Injustamente Que o Youtube Fez isso E eu tô Orando em nome de Jesus Que o Youtube Vai rever Essa situação E vai devolver Os meus vídeos Né E vai tirar Os strikes Lá do Do meu canal Tá bom meu amado E eu peço a oração De todos vocês Em nome de Jesus Veja o diabo Se levantando E usando o filho dele Né Usando o filho dele O clone Né Um tremendo filho De satanás Veja bem Meu amado Como é notório Esse rapaz Com 22 anos de idade Com 22 anos de idade Uma mentalidade Completamente maligna E faz uma coisa dessa Tá bom meu amado Só que em nome de Jesus Cristo Como eu falei pra você Eu aqui mexendo No Youtube Deus me mostrou O Tiago Lima Né E quando eu vi O vídeo do Tiago Lima Eu chorei barbaridade Eu creio Que o Espírito Santo Me mostrou Me deu a visão Pra eu estar fazendo Aqui esse rio arte Pra falar isso pra vocês Até esperando Em nome de Jesus Que os administradores Do Youtube Vejam esse vídeo Né E eu fiz também É Tem um nome Que se dá Né Que eu fiz É Eu reivindiquei Os meus direitos Junto com o Youtube Todos os vídeos Tá lá Tô esperando Resposta do Youtube E eu creio Em nome de Jesus Diante dessa lei Que o Youtube Vai me dar vitória Assim como ele deu vitória Pro Tiago Tá bom meu amado Então tá aí Você veja que é igualzinho O Tiago O Tiago aí No vídeo dele Fazendo a reação Chamando de Bicho de sinagoga De satanás Chama da Universal De empresa Né Chama de Empresa A Universal Você tá me entendendo Chama de empresa Mostra a foto Da Universal Mostra a foto Do Bispo Macedo E esse vídeo Que eu peguei E coloquei Na reação É agora É agora Acho que tem dois dias Aí que o Tiago Postou É novo Tá bom meu amado E eu peço Esse feurioso Que eu nem conhecia Que o senhor Me mostrou Através do Tiago Eu acho que através Do feurioso O senhor Tá me dando A vitória No nome De Jesus Tá bom meu amado Vamos ver Eu vou reagir Aqui pra você Em nome de Jesus Ele colhe A prática de dízimos Para sustento Ali Do seu próprio templo Assim como O seu próprio sustento Não é à toa Que ele é um dos homens Mais ricos do Brasil E se gaba por isso Por exemplo Eles disseram Lá no Brasil Saiu na revista Forbes O Bispo Macedo É o pastor Mais rico Do Brasil Que mentira Eu sou o mais rico Do mundo E aí Nessa reação Aí do Tiago Nesse ruete Do Tiago Que você acabou De ver Ele fica dizendo Que o Bispo Macedo Pede dízimo Para o seu próprio sustento E mostra Um vídeo Do Bispo Macedo É Dizendo que Que o O jornal Aí dos Estados Unidos Diz que ele era O homem mais rico Do Brasil Aí ele faz Uma brincadeira Dizendo que Mentira Eu sou o homem Mais rico Do mundo Então veja Que o Tiago Postou Essa reação E isso é agora Recente E Tiago Saiu Do O Youtube Tinha tirado O canal dele Fora Por três strikes Pedido pela Universal E por um padre Que se sentiu Agredido Com o ruete Do Tiago Tá aí o canal Do Tiago De volta E o Tiago Novamente Aí postando Pedaços Do Bispo Macedo Falando Da igreja dele O vídeo E tá normal Então eu creio Em nome De Jesus Cristo Que através Através Dessa lei Fair use Fair use Né E o Youtube Vai reconhecer Que eu realmente Não fugi das regras Do Youtube E vai devolver Meus vídeos E vai tirar os strikes Que foi colocado No meu canal Tá bom Meu amado Vamos ver Eu vou estar reagindo Pra você Em nome de Jesus A minha principal Resposta Para o Youtube É essa Que vocês estão vendo Aí na tela Essa foi a minha Contra notificação Para os vídeos Da Universal Enfim Que eu usei depois Com o do padre Paulo Ricardo Também E todos eles Estavam amparados Por uma lei Do uso justo E aceitável A lei do fair use Que existe Onde o Youtube Está sediado Que é nos Estados Unidos Lá Um juiz Recebeu Essa contra notificação Analisou o meu vídeo Analisou O que a Universal Estava falando E enfim Deu seu veredito O que eu veredito É que o canal Deve continuar no ar E os vídeos também Tá vendo aí Nesse vídeo Você acabou de ver O Thiago mostra A sua contra notificação Essa é a palavra Eu também fiz Essa contra notificação Estou esperando Resposta do Youtube Para que ele devolva Meus vídeos Foi praticamente Uns 5 vídeos Meu que é do clone Que foi tirado E retira Aqueles dois strikes Que estão lá No meu canal Então está aí O Thiago Ele mostra A contra notificação Que ele fez E o Thiago diz Que os seus Reates Seus Seus Riuet Estavam Amparados Por uma lei Feureuse Feureuse Dos Estados Unidos Da América Onde o Youtube Está sediado Um juiz Um juiz americano Baseado Nesta lei Deu veredito Que o canal E os vídeos Do Thiago Deve continuar No ar Creio Creio meu amado Na vitória Em nome de Jesus Você me vê alegre Falando em línguas estranhas Porque eu estava Estava arrasado Meu amado Arrasado Arrasado Porque analise comigo Se o Clone Conseguiu fazer isso Outros iam fazer O meu canal Ia desaparecer E já tinha dois strikes Só tinha um Olha a minha preocupação De alguém fazer outro strike Já viu trabalho Sete mil inscritos Mais de sete mil inscritos Você está me entendendo A luta que eu tive Para fazer esses vídeos Como eu falei para você Que eu não pago Eu que faço Eu passo quatro dias Para fazer um riuet É quatro dias amado Para fazer um riuet desse É três dias trabalhando E um dia Para poder postar no Youtube São várias edições Você está me entendendo É uma luta muito grande Mas eu amo O que eu faço Que é pregar o Evangelho Não recebo nada do Youtube Porque o meu canal É novinho É três meses Mas eu faço isso com amor Porque a minha visão É pregar o Evangelho Eu sou um pastor E eu sou um pastor Porque eu aceitei Jesus Com 24 anos E estava para morrer Eu era um sem noção Um jovem sem noção Então eu sou muito grato A Jesus Cristo E eu amo aquilo Que eu faço Que é pregar o Evangelho Tá bom meu amado Então está aí Eu estou crendo Em nome de Jesus Em primeiro lugar Em segundo Na lei Ferrius Na lei Ferrius E na justiça Do Youtube Nos administradores Daqui do Brasil Dos Estados Unidos Assim como eles deram Causa ganha Para o Tiago Baseado na lei Ferrius Que você pode pegar Trechos De vídeo E fazer uma reação Você está me entendendo Assim como essa vitória Foi dada Eu creio Que eu já estou Com a vitória na mão Meu amado Eu creio Na vitória na mão Porque Seria um paradoxo O Youtube Usar Essa lei Ferrius Para favorecer O Tiago E não me favorecer Porque o canal Do Tiago É semelhante Ao meu canal Mostrei para você Se você for No canal Dei lá Não é só Onde ele vê Coisa errada Ele vai lá E reage Ele reage Você está me entendendo Então é isso Eu creio Eu creio Estilo no bom senso Do Youtube Dos administradores Do Brasil E dos Estados Unidos E vão devolver Os meus vídeos Cinco vídeos Que é do clone E que eu estou Dentro da lei Do Ferrius Então eu estou Muito emocionado Aqui porque Eu dentro Do Ferrius Em nome de Jesus Cristo Eu creio na vitória Em nome de Jesus Tá bom meu amado Então você viu aí Que o O juiz americano Deu vitória Está aqui O Youtube está sediado Um juiz americano Baseado nesta lei Dê o veredito Que o canal E os vídeos De Tiago Deve continuar no ar Tá bom meu amado Vamos vendo Eu vou estar reagindo Para você Em nome de Jesus Esse trechinho Que vocês assistiram Aí no começo Do meu vídeo Foi exatamente o trecho Em que eles tentaram Bater de frente Para derrubar Entrar no canal Como vocês estão vendo Aí detectaram manualmente Mandaram a solicitação Para o Youtube E a princípio O Youtube acatou Me deu os estragues Ameaçou aí Com todas essas formas De derrubar o canal Mas enfim Após o juiz Ver isso Ele viu que o meu Vídeo Fazia parte Do fair use Da lei do uso justo Que é Que você pode Usar trechos De vídeos Ou de imagens De outras pessoas Mesmo sem o consentimento Dos detentores Você vê aí Você vê aí Que o Tiago Ele está mostrando Você acabou de ver Ele está mostrando A solicitação Da Universal Pedindo o strike Pedindo o strike Pedindo a devolução Dos vídeos E consequentemente Como o Tiago Já tinha o strike Do padre E ele até fala Não sei se está aí Nesse vídeo Que se ele soubesse Da lei Fair use Ele já tinha tirado O strike do padre Há muito tempo E outros strikes Que ele já tinha recebido Né Outros strikes Que depois que ele Veio conhecer Essa lei fair use Ele quando fez A solicitação Pro YouTube Né A A contra Essa solicitação De defesa Ele não sabia Do fair use Ele fala E foi o próprio Os americanos Que viu o vídeo dele Viu a solicitação E viu que ele Se encaixava Na lei fair use Aí foi aí Que ele veio conhecer Volto a dizer Eu não sei se está Se eu separei Aqui nesse Rio Mas no vídeo dele Original Ele fala Que ele não sabia Né Ele não sabia Se ele soubesse Ele já tinha tirado Vários strikes dele Porque ele ia recorrer Com essa lei Do fair use Né E foi o próprio Juiz americano Que identificou Essa lei E disse que ele Estava amparado Nessa lei Que pode tirar Pedaços De vídeo Trechos E fazer uma reação Tá bom meu amado Então está aí Tiago mostra A solicitação Da universal Perdido Strike Mas o juiz Que viu Que os vídeos Estão na lei Furioso Diz que você Pode usar Trechos De vídeos E mais De outra pessoa Mesmo Sem o consentimento Glória a Deus Aleluia Porque se encaixa No meu canal Na Contra notificação Eu coloquei lá Eu digo Eu digo O meu canal O meu canal 90% Reação Reacte Em cima de Reacte Se ele conseguiu Fazer isso O meu canal Eu não vou poder Mais fazer reação Então veja o meu Desespero Então está aqui O próprio juiz Fala Está aqui Mas o juiz Notificação Que eu fiz Eu estou esperando Mas eu estou Crendo na vitória Primeiro Crendo em Havé Em nome de Jesus Segundo Na lei Furioso E terceiro No bom senso Do Youtube E creio Que o Youtube É uma empresa Idônea Que tem os seus Princípios Preza pela lei Pela verdade Por isso Consentiu O estraque Pedido pelo Clone Porque é um direito Dele De pedir o meu direito De fazer minha defesa Tá Então eu creio Muito na Na transparência Do Youtube E que ela vai Ela vai Optar pela verdade E por essa lei Furioso Tá bom meus amados Vamos vendo Eu vou reagir Para você Com muita alegria Em nome de Jesus Se você estiver fazendo Uma análise Um documentário Ou algo dessa forma Você pode usar Trechos pequenos Para poder Dar aí a sua opinião Que é o que eu faço Em todos os meus vídeos Eu nem sabia disso Até mesmo se eu soubesse Em outros estrais Que eu já tomei Eu teria feito isso Fiz essa contra notificação Porque vi que o canal Ia cair realmente E vocês vão ver agora A minha resposta Mas por que que eu E 10 a 14 dias úteis Como eles colocaram aí O Youtube Me respondeu O Tiago afirmando mais uma vez Volto a repetir O Tiago dele é semelhante Ao meu De reação É semelhante ao meu Você tá me entendendo? É semelhante ao meu O canal do Tiago Né? É... Aí ele diz Ele afirma Que você pode fazer análise Tirar trechos Pequenos de um documentário Aí ele diz Ele diz É o que eu faço Você tá me entendendo? Então o canal dele é parecido comigo Que é o que eu faço No meu canal Né? Bíblia Chave do Céu Eu tiro trecho E faço a reação E ele diz É o que eu faço E foi aí na lei Foi orioso Que o juiz De Estados Unidos Deu o veredito Né? A favor do Tiago Tá bom meu amado? Vamos ver Eu vou estar reagindo pra você Em nome de Jesus E ore por esse canal Meu amado Ore pelo apóstolo Erasmo Nas suas orações Coloque o meu nome Apóstolo Erasmo Coloque o... O canal Bíblia Chave do Céu Na sua oração Tá bom meu amado? Eu te agradeço Em nome de Jesus Seguinte fórum Concluímos o processamento De sua contra-notificação Os vídeos a seguir Foram restaurados A não ser que você Os tenha excluído Ou seja Eles perderam Não derrubarão mais o canal E como vocês estão vendo aí O canal está limpo Está zerado Estou aqui Continuarei com o meu trabalho Esse canal continua no ar Até que o criador Não queira mais Que ele continue Não é dessa vez Que conseguiram me calar Valeu pessoal Tiago aí Ele mostra A sua contra-notificação Com a resposta do Youtube Devolveram o seu canal E os vídeos Que levaram ao strike Tá bom meu amado? Então está aí Né? Então estou crendo na vitória E quando o Youtube Me der essa resposta Que eu creio Primeiro Em nome de Jesus Que eu creio Né? E a véia em nome de Jesus Né? Segundo na lei Feurius Né? Está me entendendo? E terceiro No bom senso De justiça Né? A palavra bom senso Já diz justiça Diz tudo Né? Então Eu creio Assim como o Youtube Deu a vitória Ao Tiago Dentro da lei Feurius A mesma coisa O Youtube Vai fazer Com o canal Bíblia Chave do Céu Devolver os cinco vídeos Tirados Né? E retirar os dois Strike colocados lá Tá bom meu amado? Em nome de Jesus Não se esqueça de orar Agora um detalhe Veja a fúria de Satanás E veja que esse rapazinho De vinte e dois anos Não é brincadeira Você está me entendendo? Ele quer jogar solto Ele quer falar as barbáries dele E não quer ter represália Esse filho de Satanás Estou falando bobagem aqui meu amado O cara que pega Faz um quarto Com a cruz de cabeça pra baixo E diz que é É o quarto de Satanás E eu dizer que ele é filho de Satanás Estou falando alguma coisa errada Meu amado Claro que não Né? E Jesus disse na sua palavra Que ele veio pra desfazer As obras do diabo E é isso que eu estou aqui Em nome de Jesus No Youtube Pra desfazer As obras do diabo E E colocar por terra Todos esses ensinamentos Malignos Que o clone faz É esse o meu intuito Meu amado Não tem nada a ver Com a vida dele pessoal Eu tenho a ver É com os cinco milhões De inscritos Que estão sendo abduzidos Por ele Por mais que eu fui invadido Aqui Com palavra de baixo calão Palavra É de lixo Pra cima Meu amado De lixo pra cima Você está me entendendo? E um dia Aquelas imoralidades Que ele falava Pra mim Tá bom meu amado? Então é isso Eu agradeço Por você ter ficado Até o final Deixa o seu like Se inscreva no canal Você que não é inscrito Compartilha esse vídeo Com outras pessoas E estou crendo Em nome de Jesus Estou crendo Na lei Ferreuso Estou crendo Na justiça Do Youtube Em nome de Jesus Muito obrigado Meu amado Fique na paz do Senhor Em nome de Jesus Fique na paz do Senhor Amém